Hoje o assunto não é com as noivas, hoje eu vou falar com as madrinhas. Será que aquela bolsa famosinha dá pra entrar no altar? Quando eu fui convidada pra ser madrinha de casamento, veio essa questão na minha mente. Será que eu posso entrar com uma bolsa na mão no altar? Sim ou não? E aí eu fui atrás de respostas e na verdade eu não encontrei resposta alguma. O que eu consegui foi algumas informações de outras meninas que me passaram no Instagram. Mas depois, claro, pra fazer esse vídeo pra vocês, eu fui em busca de mais detalhes e cada um joga de um lado. Alguns estilistas falam que não se deve usar e outros dizem que sim. Mas quando eu encontrei a foto da nossa queridíssima rainha Elizabeth rondando por aí, eu vi que ela foi madrinha de casamento e ela estava com uma bolsa. E eu pensei, caramba, se a realeza usa, por que eu não vou usar, não é minha gente? Com isso, eu cheguei à seguinte conclusão. Sim, a madrinha de casamento, ela pode entrar no altar com uma clante. Mas ela tem que tomar alguns cuidados na hora de escolher a bolsa que vai compor esse look. Primeiro, não pode ser nada muito extravagante, porque senão ele vai destoar de toda a roupa. O ideal é que a cor de roupa escolhida pra compor esse look é que ele seja do mesmo tom que o vestido ou de uma cor neutra, uma cor clara, pra que não se destaque e não fique aparecendo muito. A intenção é que seja um acessório discreto. Ele não pode ser muito pesado, porque, pensa só, você vai ficar em pé no altar. Se for uma bolsa de metal, cheia de pedrarias e pesada, você não vai aguentar ficar ali uma hora segurando na mão. Então, o ideal é que realmente ela seja mais discreta, leve, pequena e, consequentemente, que tenha um tom neutro ou o tom do seu vestido. Daí vem o questionamento. Essa bolsa, ela precisa ter a cor do sapato? Ela precisa ter a cor dos acessórios? Não, ela precisa ter uma cor neutra. E assim fica tudo em ordem, tudo combinado. Mas, tem o outro lado da história. A gente tá falando disso para as madrinhas de casamento. Porém, se no seu casamento for ter damas de honra, as damas de honra, que algumas pessoas chamam como demoiselles, ou melhor, as bridesmaids, elas entram no altar segurando um raminho de flor, um buquê pequeno e discreto. Consequentemente, elas não vão entrar com uma bolsa. Então, esse é um detalhe que você tem que ficar atento no altar. Se você optou por ter damas de honra ao invés de madrinhas, elas têm que entrar com flores. É assim que a tradição manda. Já expliquei isso num outro vídeo, vou explicar de novo. As damas de honra, elas não precisam formar um casal com um padrinho. Elas têm que estar com a roupa no mesmo tom, na mesma paleta de cores. Então, se no seu casamento for ter damas de honra, elas têm que entrar com flores na mão. Aqui no Brasil, tem uma tendencinha a brasileirar as coisas. E eu vejo que tem muita confusão. Tem muita noiva querendo ter dama de honra, que ela chama como demosele, e madrinha de casamento no mesmo ambiente. Isso não fica legal, isso não orna. Fica exagerado você ter cinco casais de padrinhos, mais cinco damas de honra. É muita coisa e não precisa ter tudo isso, gente. Realmente, a gente precisa ver como as coisas funcionam, como é a história, como são os protocolos, pelo menos nessa parte. Porque senão a festa de casamento vira um grande carnaval. Então, muito cuidado na hora de você tomar essa decisão. Se você quiser ter uma dama de honra, ou duas damas de honra, porque são amigas incríveis, que não têm namorado, ou que vão entrar sozinhas, ok. Até aí tá tolerável. E elas podem fazer o papel das floristas, por exemplo. Elas podem entrar nesse momento com as flores. Mas, fora isso, já fica exagero e não fica legal, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. E também eu quero que você conte pra mim se você vai usar uma clante ou não como madrinha de casamento. Não se esqueça de se inscrever no canal e, é claro, confere o nosso guia de fornecedores. Tchau! Tchau! Tchau!